Meus irmãos amados Que estás congregados Não vos aparteis Pra que confusão Se a desunião Nunca trouxe a paz Deus quer harmonia Dentro da família Do povo cristão Que o mundo veja Que nossa igreja Viva em união Vamos nos unir Em um só rebanho Em um só pastor Em uma só fé Em um só batismo Em um só senhor Vamos nos unir Em um só rebanho Em um só pastor Em um só senhor Em um só batismo Em um só senhor Mas que bom seria Se naquele dia Em que Jesus voltar Se nos encontrasse Todos reunidos No mesmo lugar No mesmo lugar Vamos nos unir Vamos nos unir Em um só rebanho Em um só pastor Em um só senhor Vamos nos unir Vamos nos unir Vamos nos unir Em um só rebanho Em um só pastor Em uma só fé Em um só batismo, em um só Senhor Queridos irmãos, denominação não pode salvar Mas o que fizer, o que Ele ensinou, no céu entrará A santa doutrina que Jesus ensina Não tem confusão Quem se separar, este não será de Jesus, irmão Vamos nos unir, em um só rebanho, em um só pastor Em uma só fé, em um só batismo, em um só Senhor Vamos nos unir, em um só rebanho, em um só pastor Em uma só fé, em um só batismo, em um só Senhor Amém 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 Amém